Como é que vocês estão, seus Claytons? Então, pra você que é a primeira vez que está visitando esse canal, Claytons, são pessoas que estão inscritos nesse canal. E, se você quer ajudar um menino pobre de África que não tem nada pra comer, que não tem nada pra beber, magrinho, franguinho... Se você não sabe, eu tô a me descrever. Então, se vocês querem me ajudar a conseguir um almoçozinho, assim, porque, assim, tá difícil, pessoal, aqui em África, muita fome. Então, se vocês quiserem me ajudar, você tem que se tornar Claytons, se inscrevendo nesse canal e se tornando membro. Ah, caraca, eu queria manter esse personagem. Mas, assim, agora, se você deixar o like, amanhã você vai apanhar 200 reais no shopping. É a tarde, a tarde. Mas você tem que deixar o like aqui e comentar Salve Clayton. E, depois do Salve Clayton, você comenta o nome da tua cidade. Sim, pra Deus ver onde é que é tua cidade. E ele deixar o dinheiro o mais perto possível do lugar onde você mora. Então, no vídeo de hoje, vamos responder àquela pergunta clássica que todo mundo quer saber. E se o Brasil fosse colonizado pelos Estados Unidos da América, como é que seria o Brasil, tá? Se fosse colonizado pelos argentinos, como é que seria o Brasil? Se fosse colonizado pela Cuba. Então, é isso, né? Vamos saber aqui se... Na real, é... Você já virou no título o que que é. Então, sei lá, é bobagem, né? Eu repeti mais o que tá no título. Se vocês clicaram no vídeo é por causa do título. Então, você, esse canal aqui do YouTube é o único canal do YouTube mesmo. O único canal em que o dono é o angolano. E é o único canal que é sem mais QQQ321 e Play. Se o Brasil fosse colonizado por outro país, quais seriam as outras potências mundiais que poderiam realisticamente controlar o nosso território? Será que a gente estaria melhor ou pior do que nós estamos hoje? Se a Inglaterra tivesse colonizado o Brasil, a gente estaria pelo menos próximo do que é os Estados Unidos, o nosso futuro estaria fadado ao que somos hoje. Hoje, nós vamos entender. Senti o impacto. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho que esse canal bata 40 mil inscritos. Oi, eu sou o Tino, que sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E esse foi o tema do vídeo mais votado por vocês na aba de comunidades aqui do canal e nas redes sociais, onde eu fiz a votação. Mais de 67% do público quis esse tema, então eu trouxe. Então, se você quiser participar de outras votações pra temas de vídeos aqui do canal, é só você me seguir nas redes sociais, arroba TinoCandoTV. Que eu vou estar sempre avisando quando sair essas enquetes aí falando de temas e outras novidades pro canal. Bom, mas vamos lá. Como eu disse, o intuito desse vídeo é mostrar de forma realista outros cenários de colonização que poderiam ter acontecido com o nosso querido Brasilzão. Não é só pegar um país aleatório e vambora. Eu quero fazer de forma realista. E para fazermos dessa maneira, a gente precisa entender alguns eventos que realmente aconteceram na vida real e que culminaram pra que nós fôssemos da maneira que nós somos hoje. E o principal desses eventos é o Tratado de Tordesilhas. Caraca, olha. Quando a gente olha o nosso negócio aqui no mapa da América Latina, fica uma coisa muito clara. A Espanha colonizou o geral. Mas você nunca se perguntou por que a Espanha também não colonizou o Brasil? Bom, e a resposta são três palavrinhas. Tratado de Tordesilhas. Para quem disse que eu não sei contar, o que aconteceu... O que aconteceu... Vou resumir. A Espanha e Portugal pausaram e falaram assim... Vamos dividir o resto... Vamos dividir o mundo? A Espanha falou... Legal... Vamos dividir... Portugal falou... Legal... Eu fico com o Brasil. E... Angola. E... Moçambique. E... Caverde. E... Mais um país aleatório. A Espanha falou... Legal... Eu fico com a gente... Legal... Vamos pro vídeo. Vamos ouvir o que ele tem de fora. Na época, ali, pra 1497... O Papa Alexandre IV dividiu o planeta Terra em dois, basicamente. Incluindo terras que já foram descobertas e terras que nem foram descobertas ainda. A metadinha foi pra Portugal e a outra metadinha foi pra Espanha. E aí surge a primeira pergunta. Por que só Portugal e Espanha? Cadê os outros países como França e Inglaterra? Bom, e pra responder essa pergunta, nós temos que focar em uma só palavra... Papa. O Papa é o líder da Igreja Católica. E as duas principais potências católicas que já estavam dando um rolê pelo mundo na época... Que já estavam procurando as Índias, que já tinham participado da reconquista contra os muçulmanos... Eram Portugal e Espanha. Então esses dois países e a Igreja já estavam mais amiguinhos ali... Tendo um relacionamento... Eles também, por incrível que pareça, já estavam mais desenvolvidos que a Inglaterra, por exemplo... E ainda estavam numa treta passando do feudalismo com o governo mais centralizado... A França nem se fala. Tanto que a Inglaterra depois virou um país protestante, não católico. Então ela e também outros países que não viraram católicos, tipo a Holanda, por exemplo... Foram simplesmente ignorados pelo Tratado de Tordesilha. E consequentemente pelo Papa. E obviamente, como resposta, esses países também cagaram totalmente pro Tratado de Tordesilha. Um grande exemplo disso é que no Tratado, a América do Norte e a Oceania tinham ficado pra Espanha. Mas a gente sabe que foi a Inglaterra que colonizou. Você pode parar pra olhar esse Tratado e falar... Pô, mas ficou muito mais vantajoso pra Espanha, cheio de território, cheio de lugarzinho interessante. Mas a resposta disso é que, como todo mundo sabe, os portugueses estavam atrás das Índias. Não estavam atrás das Américas. Nem tinham tanta certeza assim se as Américas realmente existiam. Inclusive, depois de um tempo, teve um outro Tratado e as Índias ficaram com Portugal. E foi aí que eles começaram a ter um grande contato com a Ásia, por exemplo. No século XVI, eles praticamente dominaram o Japão. Tinha um monte de portugueses que eu já falei sobre isso nesse vídeo aqui, onde eu conto a história inteira do Japão. Então, se você quiser ver, já clica aí. Mas, voltando ao tema, a maneira mais fácil de imaginar um Brasil sendo colonizado pela Espanha é pensando que, se no Tratado de Tordesilhas, o Brasil tivesse ficado pra Espanha. Se o Papa tivesse mexido uns pauzinhos ali, agora o Brasil faz parte da Espanha. A primeira coisa que a gente mudaria é que nós falaríamos espanhol, o que poderia ser uma melhora significativa na nossa língua. O espanhol é a quarta língua mais falada do mundo, com 530 milhões de falantes. E se o Brasil começasse a falar espanhol, nós iríamos pra terceiro lugar, com mais de 750 milhões de falantes. Isso facilitaria o nosso comércio e o contato com o resto do mundo, principalmente com os outros países da América Latina. Se a gente fala português, nós ficamos meio argentino de um lado, brasileiro do outro. Uma coisa que eu dei conta é que os brasileiros têm muita sapira, sapira de querer ser alguns, querer ser colonizado pelos espanhol, outros falam, seria da hora se o Brasil fosse colonizado pelos ingleses. Nós íamos tomar chá e chefe nas pequenas, íamos pegar assim, íamos limpar a boquinha, globy, globy, globy. Oh, oh, Jeremy, tá só gostando do cafezinho. Não, íam falar inglês, íam falar inglês. Oh, Jeremy, you be like coffee? Ah, eu like mommy. Globy, 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 globy. Hahaha, que muito bom. Nós fomos colonizados pelos ingleses. Isso já estou a traduzir já o que falei. Eu sou francês Como é, sabe bem? Café em francês é o quê? Café e? Se o Brasil tivesse sido colonizado pela Espanha Talvez o ponto mais marcante da colonização portuguesa Não tivesse sido mantido Que foi manter o país unificado Se fosse a Espanha não tem como saber ao certo Mas a gente aqui teria pelo menos uns 4, 5, 6 Às vezes 14 Países diferentes dentro desse território As divisões da América Latina em si Poderiam ser muito diferentes do que elas realmente são Às vezes a Argentina poderia ter conquistado ali O sul do Brasil e o Uruguai A região norte poderia ter ficado com a Bolívia Com a Colômbia, com a Venezuela Agora um processo que provavelmente seria Muito parecido com o dos portugueses É a destruição total dos povos indígenas E eu acredito inclusive Que a maneira que a Espanha fez foi muito mais escrota Do que o que Portugal fez E assim, bem logo aqui no início já vou deixar claro Que nenhuma potência deixariam os ídios e pais Talvez aqui no Brasil acontecesse como aconteceu no México Onde as doenças e o contato com o branco Devastou totalmente a população indígena Outro processo que possivelmente iria acontecer da mesma maneira É a escravidão E um dos maiores exemplos pra isso É a quantidade de recursos naturais Que nós temos aqui no nosso país Imagina você chegando aqui no Brasil Lá em 1500 E você tá logo de cara com uma natureza incrível intocada Você só vê árvore e animais Esse tipo de coisa Você não vê logo de cara uma jazida de ouro cabulosa Os portugueses descobriram o ouro no Brasil Muito tempo depois da colonização Então logo de cara você imagina que a melhor maneira De fazer aquela colônia ter sucesso É explorando os recursos naturais daí E isso aconteceria inclusive com a própria Inglaterra Que muita gente acha que chegou nos Estados Unidos Pra não, aqui é de dar cuidado aqui Não foi muito bem assim Mas eu vou explicar isso mais pra frente E óbvio que esse processo de escravidão Tem consequências históricas terríveis Pra qualquer país que seja Países que sofreram com a escravidão Tem normalmente um IDH menor Do que de países que não sofreram com a escravidão Angola As ilhas caribenhas O Haiti O Brasil E até mesmo o próprio os Estados Unidos E ilhas caribenhas existem mesmo afinal Sofrem ainda com esse processo Os estados do sul dos Estados Unidos Que passaram por um processo de segregação racial muito maior Tem um IDH Que é um índice de desenvolvimento humano Muito menor do que o dos Estados Unidos Bom, e de recomendação Eu vou deixar aqui pra vocês O livro Venhas Abertas da América Latina Do Eduardo Galeano Que é um livro que vai falar muito Sobre esse processo exploratório Tanto da América do Sul Quanto do Brasil É Galeno, né Galeno? É Galeno Chegou o momento da gente falar dela A França A maneira mais provável Que a França colonizaria o Brasil Seria a partir do Rio de Janeiro Não, se a França colonizasse O Brasil Caraca, os brasileiros iam se vestir muito bem Não é que os brasileiros não se vestam bem Mas iam parar com a brusa de time Pra embalada As mulheres nunca mais vão se queixar Dos homens brasileiros que Só usam uma Uma camisa de time Um short Um Nike Mola Um óculos da Oakley E Um bigode fininho Tá embaçado Moleque Cara Mano E por isso que tem brasileiro que só me xinga Porque eu só faço estereotipo Aí, mas você entende que isso aqui É só piada, né? Vamos lá Vamos lá avançar 10 segundos Mas É isso Tá, chegou o momento da gente falar dela A França A maneira mais provável que a França colonizaria o Brasil Seria a partir do Rio de Janeiro Depois de mais ou menos uns 50 anos que Portugal chegou aqui A França tentou abocanhar um pedacinho desse grande bolo chamado Brasil Entre 1555 e 1570 A Bahia do Rio de Janeiro Que na época se chamava Bahia de Guanabara Foi conquistada pelos franceses No mundo real, eles até foram derrotados depois na Batalha do Cabo Frio Mas vamos imaginar que eles venceram a batalha E conseguiram expulsar os portugueses do Brasil A maneira mais fácil de imaginar um Brasil colonizado pela França É analisar os países que foram colonizados pela França E que é sim Basicamente uma região do Canadá, o Quebec Que é uma, tá ligando, um bagulho meio... O Haiti, que foi horrível, sangrento, devastador E até hoje eles têm a Guiana, né? A Guiana francesa aqui do nosso lado do território Que poderia fazer parte do Brasil Caso a gente fosse colonizado pela França O processo que aconteceu nas colônias francesas ao redor do mundo Foi muito parecido com o que rolou no Nordeste brasileiro Ou seja, muita cana de açúcar e muita escravidão O que eu quero dizer com isso é que caso o Brasil fosse colonizado pela França Provavelmente seria até pior do que foi com Portugal Primeiro que nós teríamos uma diferença muito maior com os nossos países vizinhos quanto a língua Outra coisa que seria diferente é que o Brasil provavelmente não se chamaria Brasil Se chamaria Antártica ou França Antártica Porque era assim que era chamada a região ali do Rio de Janeiro pelos franceses Agora sim, a gente precisa falar sobre um assunto muito sério Banho! Irmão, uma coisa é você não tomar banho ali no friozinho da Europa Aquele climinho que você nem soa direito, tá suave, tranquilo, gostosinho Agora esse hábito de não tomar banho não se encaixa com o Brasil, irmão Assim, eu sei que isso aqui é só meme Mas, assim, tem pessoas que não vão entender o meme Mas, ninguém... No Brasil faz tanto calor que tomaria um banho, com certeza Esse meme aí de falar com os franceses que não tomam banho Tem que acabar já Porque não são só os franceses, os europeus Mas o papai também não gostam de tomar banho Os estadunidenses também não gostam de tomar banho Por quê? Porque o clima deles é muito frio, encolhe o pipizinho O Rio de Janeiro, 35 graus de noite, não tem a menor condição Mas, assim, da mesma forma que os indígenas ensinaram os portugueses a tomar banho Eles poderiam ensinar os franceses Agora, se a gente fosse pensar que o desenvolvimento do nosso país começaria pelo Rio de Janeiro Seria difícil imaginar que a gente fosse adentrar tanto assim no resto do país Então, muito provavelmente, a gente não teria esse país gigantesco que a gente tem Beleza, agora uma parte maneira da história Que poderia acontecer caso o Brasil fosse colonizado pela França É que a gente poderia desenvolver de uma forma diferente E o nome desse desenvolvimento é Napoleão Bonaparte Não, mas você que sabe sobre história sabe que ele viveu muito depois de 1500 Ele foi realmente fazer sucesso depois de 1700 e tanto Lá pro final de 1700 Tudo isso por conta da Revolução Francesa E é nesse ponto que eu quero chegar No final desse conflito da Revolução Francesa A coroa teve que fugir do país E caso o Brasil fosse uma colônia, é muito provável que eles viessem pra cá Assim, se eles não fossem capturados e decapitados antes Isso aí, vamos ignorar isso aí Isso basicamente aconteceu com a coroa portuguesa Só que no lugar de Dom Pedro I seria Luiz XIV No final seria a mesma coisa? Seria Mas, pô, deixa eu fazer o vídeo aqui Quem é pra você que quer entender um pouco mais sobre a Revolução Francesa Eu deixo de recomendação aqui o livro 1789 Aquela numeração romana não é 14 É 16 O 14 é o X O pauzinho e depois o V Aquilo aí, X, V E V é 16 O movimento da Revolução Francesa De George Lefebrief Nome complicado, mas tá aí a recomendação Chegou a hora de falar deles A Holanda O primeiro ponto a se observar é que se isso acontecesse A Holanda finalmente teria uma Copa do Mundo De nada, Holanda O segundo ponto a se observar é que todo esse processo começaria por Pernambuco Mais precisamente na cidade de Recife Que já teve uma colônia neerlandesa Entre 1630 e 1654 Essa que foi comandada por João Maurício de Nassau Que provavelmente poderia ter sido o primeiro grande líder do Brasil Então, mais uma vez, vamos imaginar que eles conseguiram chegar pelo Nordeste E tirar os portugueses do resto do Brasil Uma coisa conflituosa nesse processo da Holanda dominar o Brasil É que eles não tinham gente suficiente O que ocasionaria com um processo parecido com Portugal Basicamente, mais uma vez, nós abriríamos nosso país pros imigrantes Muitos italianos, muitos japoneses e muitos africanos, provavelmente Dessa forma, Natal se tornaria a nova Amsterdã E, consequentemente, lá acabaria rolando o sol do basear Não é uma realidade no país? Não tem como, vai ser uma realidade na colônia Sim, tipo, se isso acontecesse Ia ter Não ia ter Ia ter angolano Mas não ia ter assim tantos angolanos Como Tem agora Tipo, não tô falando os angolanos Que nasceram aí Não é? Tô falando mesmo assim imigrantes angolanos Não, não, não ia ter E, sei lá O Brasil seria bem chato De visitar também O importante de observar é que na vida real A Holanda teve uma grande influência no desenvolvimento do capitalismo nos Estados Unidos Nova Amsterdã era uma da capital da colônia que originou Nova York Então quando eu disse que Natal seria a Nova Amsterdã Eu tava falando sério E o nosso país provavelmente seria muito influenciado por isso A bolsa de valores global poderia estar de casa nova Mas assim, sem brincadeira Eu tô falando sério mesmo agora Peraí, expressão de sério Se o Brasil tivesse sido colonizado pela Holanda Nós muito provavelmente seríamos igual ao Suriname Mas vamos falar de coisa boa Se esse processo acontecesse Uma coisa de boa que a Holanda traria pro Brasil É a tolerância religiosa Isso porque uma parte ali dos Países Baixos Foram uma república Que passaram pela famosa Guerra dos Trinta Anos E vocês lembram No início eu falei que Portugal teve uma grande influência da igreja Pra conseguir conquistar o Brasil Então desde que nós somos um país Nosso estado tá totalmente atrelado à igreja Mas foram os holandeses Que trouxeram a primeira sinagoga pro Brasil Que trouxeram os protestantes Que trouxeram os judeus Então sim, seria um ótimo ponto Uma ótima coisa que poderia acontecer E se você quer entender melhor essa ligação Entre o desenvolvimento do capitalismo E o protestantismo Fica aí o livro do Max Weber A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo Que mostram vários motivos pros Estados Unidos Conseguirem ser essa potência do capitalismo que temos hoje Tudo graças à liberdade religiosa nas 13 colônias Mas assim, aproveitando que estamos falando de Estados Unidos Chegou o grande momento de falar E se o Brasil fosse colonizado pela Inglaterra? Tomaria um café Tomaria um café com Não Sim Tomaria um café assim Tomaria um chá Assim também E Iam todos chamar Cherry Cherry Não ia ter Cássio Não ia ter Vinícius Júnior Não ia ter Neymar Cara, você imagina O Brasil sem o Neymar E imagina ainda mais O Brasil sem o Ronaldinho Então ele não ia ser Ronaldinho Ia ser Ronaldo Ronaldinho Não, mas seria a pica se a Inglaterra colonizasse o Brasil Não, mas acho que o Brasil seria bem chato Porque eu vejo A Inglaterra é um bom país e tal Pá, economicamente e tal Mas é bem chato Tipo, culturalmente A cultura da Inglaterra é chata pra caramba Nem até funk Imagina o Brasil sem o funk Sem o samba Sem o carnaval Sem o futebol Meu Deus E nem se chamaria Brasil Você tá ligado? Tá ligado? Olha quanto eu levo esse desejo Vamos pro vídeo É muito fácil a gente achar Que se o Brasil fosse colonizado pela Inglaterra Seria tudo muito fácil Tudo muito bom Vida tranquila Mas vamos com calma Vamos entender o que aconteceu com os Estados Unidos Muitas vezes nós temos a ideia De que a Inglaterra chegou nos Estados Unidos E falou que vai cuidar daquele território Que vai tratar bem Ó, como que eles são bons colonizadores Mas na verdade não foi muito bem assim Somente uma pequena parte dos ingleses Que saíram da Inglaterra E foram pras Américas Tinham realmente o interesse de ficar lá E de cuidar de lá E essas pessoas eram os puritanos Que eram assim pessoas de classe mais puritanos Periférica da Inglaterra E que buscavam um lugar melhor pra se viver E os Estados Unidos foram a única chance que eles tiveram Por isso eles chegaram lá e falaram Bom, agora isso aqui é minha casa Não tem mais outra casa A maioria dos ingleses só queria chegar lá Cuidar lá Tem que fazer o que tem que fazer E vazar de volta pra Inglaterra Eles nem cogitavam a possibilidade De ficar nos Estados Unidos Eu sou uma inglesa Eu vou viver na... Nas Américas Não foram os puritanos Que foram na Inglaterra Pros Estados Unidos Que fizeram essa diferença na colonização Então beleza A partir disso podemos começar O Brasil é descoberto por Cristóvão Colombo Não por Pedro Álvares Cabral O que é bem provável, né? Porque a Inglaterra é ali do lado dos Estados Unidos A gente ia quebrar totalmente o regime dos ventos Que basicamente nunca trariam os ingleses pra costa do Brasil Mas tudo bem, não vou ser chato esse ponto Ah, por alguma magia Deus quis, ó Estalou o dedo Tá lá, inglês no Brasil Primeiro ponto é que nós não teríamos as capitanias hereditárias Provavelmente seriam as 13 colônias Seriam aqui Ou melhor, as 14 colônias Porque foram 14 capitanias E são 14 colônias E a verdade é que a gente seria forte Se o Brasil fosse tratado como os Estados Unidos Era bem mais provável que esse processo Fosse mais ou menos parecido com o que rolou na Austrália Onde eles jogavam um monte de presos lá E depois que esses presos cumprissem sua sentença Eles ganhavam um pedaço de terra Não é uma coisa tão ruim Porque cria ali um senso de casa Mesmo que de forma forçada Ele, agora eu tenho uma terra aqui Agora eu vou cuidar disso aqui, né? Vou fazer o que eu vou deixar E a gente também poderia ter um processo parecido com o que foi com a Índia, né? E aí é mais not stonks Sim Mas beleza, é um exercício de imaginação Vamos pensar que tudo deu certo A primeira coisa que obviamente mudaria a nossa língua E falar inglês seria a melhor coisa que poderia acontecer com o Brasil A gente ia ser um país muito mais globalizado Muito mais integrado às cadeias globais de valor Outra coisa que seria aderido é o sistema de colonização inglês Onde as terras pertenciam aos colonos E não ao rei Que nunca tinha pisado no país Ou seja, o colono, o dono da terra Trabalhava pra ele mesmo E ficava com os lucros daquela terra Pagava um impostinho Mas ficava com os lucros pra ele E obviamente esse sistema faz com que o desenvolvimento prospere Outra coisa que mudou a história dos Estados Unidos E que poderia mudar a nossa história Também é a conquista do Oeste Posteriormente ficou conhecido como o Velho Oeste Onde os povos do leste foram conquistando tudo do Oeste Vai, 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 vai Foi destruindo o Índio Foi pegando o território de espanhol Então assim, a gente poderia também fazer a mesma coisa Da mesma forma destruindo o Índio E pegando o território de espanhol Com a ajuda da Inglaterra A gente poderia ir pegando o território da Argentina Do Paraguai, do Uruguai Às vezes até do Chile E conquistar de costa a costa O que nos daria uma grande vantagem Por termos acesso aos dois oceãs Danto o Atlântico quanto o Passivo E isso ia ajudar muito no comércio mundial Principalmente com a Ásia A gente ia conseguir ter uma relação muito maior Com a China e com o Japão, por exemplo Obviamente a escravidão também ia acontecer E o processo de imigração também Mas uma coisa que é pouco falada É que antes de Inglaterra, Portugal, Espanha Outra civilização já tinha chegado nas Américas Antes de todos esses daí E eu estou falando dos vikings Uou É, difícil Eles na verdade chegaram ali ao norte do Canadá Chegaram lá, deram uma volta, deram uma analisada E foram embora Mas aí vamos imaginar, né Eles chegaram no Canadá Falaram, não, que lugar estranho Pô, foi descer nos Estados Unidos Na México Não, não, foi descer, foi descer Brasil, estou no Brasil A primeira coisa que seria péssima É o nosso idioma Que seria um idioma dos países nórdicos Ou um norueguês Ou um dinamarquês Às vezes um sué Eu acho que dificilmente seria melhor Do que falar nosso bom e velho português Ponto positivo é que todo mundo teria uma barba legal E a gente provavelmente teria uma marinha muito mais desenvolvida Ia rolar um x1 cabuloso entre indígena e viking E eu acho que os milhões de indígenas que já tinham no Brasil Provavelmente iam tancar e de forma cabulosa os vikings Enfim Não Não tancariam Não tancariam Caraca, gostei do vídeo Me sigam nas redes sociais Arroba Tinocano TV Tem muita coisa maneira vindo aí Eu espero que você fique aqui com a gente Todas as fontes e referências usadas estão aqui na descrição Clica lá pra conferir qualquer coisa que eu disse aqui Enfim, muito obrigado pelo seu acesso Te espero no próximo vídeo Valeu Fala um grande abraço do Tinoco E lembre-se A existência é passageiro Adeus A existência é passageiro Me chamo de Edas Então Sobe do meu velho E vamos Eu tinha que parar com isso Jura mesmo Jura Eu prometo que eu serei um homem novo A partir de Março Comenta aqui Qual o país que você acha melhor Além de Portugal Qual o país que você escolheria Para colonizar o Brasil Vamos supor que você tenha esse poder De escolher Você não pode escolher mal Você tem que escolher bem Então qual o país que você escolheria Valendo Um carro zero quilômetros É sério Comenta aqui Eu vou querer muito saber Assim Eu não tenho poder de falar Porque eu não sou brasileiro Mas eu digo que Se os brasileiros Fossem Colonizados Por Ingleses Provavelmente Tomariam Chá E café Nas chaves Pequenininhas Iam pegar Desse jeito Iam cruzar As perninhas Também Então se vocês gostaram desse vídeo Não esquece de deixar o like Também não esquece de comentar aqui A tua cidade É isso Então Beijinhos da boca Seus lindos Deus vos abençoe E que Deus não realize Todos os vossos sonhos Realize Só metade Meu Deus Meu Deus Obrigado Que o papai Irmã